Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui com vocês para mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de reaproveitamento de chumbo. Isso mesmo, reaproveitando o chumbo que você atira. Muito bacana, vale a pena ficar até o final. Valeu! Hoje eu vou falar a respeito de reaproveitar o chumbo que você atira. Bom, eu tenho uma barababa, né? Eu tenho um alvo que é um baú de plástico onde eu coloco areia e terra, tá? Que eu posso atirar muitas e muitas vezes nele, porque ele vai ficando chumbo lá. Vai ficando cada vez, quanto mais eu atiro, mais chumbo vai ficando lá. Vai chegar um ponto que o bode já não vai segurar mais a areia e vai começar a cair areia nessa terra. Então é a hora de trocar. Quando chega nesse ponto, eu faço a reciclagem dos chumbo que eu atiro lá, ok? O que eu faço? Eu pego aquela areia toda, aquela terra e faço um peneiramento. Faço peneiro, peneiro e o chumbo vai ficar na peneira. Cuidado, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu cometi o erro de misturar terra com areia, tá? A terra, ela é compacta, ela tem argila, então ela fica muito compacta. Fica bom para você atirar, né? Não faz tanto barulho e tal. Mas na hora de você lavar o chumbo, é complicado ter aquela terra gruda no chumbo. Então, faça com areia. Ou seja, peneire a areia antes de colocar nesse ó para balo, para você não ter a dificuldade que eu tive para lavar, tá? Mas não há nada impossível, não. Por que? Eu vou explicar. Ah, Clarice, mas eu preciso de um balde grande. Não, se você atira pouco, se você atira com uma frequência baixa, faça com um balde pequeno, não tem problema. Desde que seja de plástico, um plástico rígido, que o chumbo entre nesse plástico e fique lá dentro, não tem problema algum. Então, você faz de acordo com o que você atira. Eu atiro bastante, tá? Eu atiro muito mesmo. Então, tem um balde grande para não ter que ficar toda hora trocando esse balde, ok? O que acontece? Olha, em seis meses, eu consegui reaproveitar sete quilos de chumbo. Vocês podem achar que isso aqui é levinho. Isso aqui não é leve, não. Cada negócio aqui pesa quase um quilo e meio, tá? Então, tem aqui sete quilos de chumbo aqui, tá bom? Qual é a vantagem de reaproveitar o seu chumbo? Eu faço os meus chumbo, né? Eu faço meus chumbo, eu derreto, uso a minha coquilha aqui, eu reaproveito. A vantagem é o seguinte, cada aquele chumbo custa, em média, trinta reais. Então, eu tenho sete quilos aqui, sete vezes três, dá duzentos e dez reais. Então, já economizei, duzentos e dez reais, tá? Já economizei. Passei meio dia fazendo isso, tá? Ou seja, comecei a peneirar de manhã, aí fui lavando, depois fui lá, fiz o derretido. Passei meio dia, ou seja, duzentos e dez reais que ia para o lixo. Eu aproveitei, tá? Mas tem um outro cálculo que você tem que fazer ainda. Esses sete quilos vai me dar aproximadamente, aproximadamente, mil e quinhentas munição de nove milímetros. Mil e quinhentas munição de nove milímetros. É muita munição. Vamos colocar que cada munição dessa custe no mercado aí cinquenta centavos, tá? São setecentos e cinquenta reais. Então, se você pegar duzentos e dez reais mais setecentos e cinquenta, vai dar novecentos e sessenta. Ou seja, eu tive uma economia aqui de novecentos e sessenta reais. Então, fica a pergunta para vocês. Vale a pena reaproveitar o seu chumbo? Para mim, que atiro bastante. O que vocês acham? Valeu a pena reaproveitar o meu chumbo? Então, tá aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês analisar, verificar se vale a pena ou não. Aproveitar o seu chumbo para fazer munição ou não. Tá bom? Fique com vocês aí a decisão se vale a pena ou não. Se compensa ou não perder esse tempo. Se vale a pena gastar em comprar uma coquilha. Se vale a pena você ficar ali perdendo tempo derretendo chumbo. A pergunta está feita. A resposta é com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho